Uma dúvida frequente que surge para quem começa a investir é de quanto em quanto tempo preciso revisitar meus investimentos e ajustar a rota? O Minuto B3 de hoje te ajuda a entender como acompanhar sua carteira. Depois de começar a investir e, consequentemente, comprar diversos tipos de produtos de investimentos com setores e o sobe-desce da bolsa todos os dias, revisar sua carteira regularmente é crucial para alcançar seus objetivos financeiros. Fazer essa análise baseada no desempenho da carteira e nos objetivos definidos é o melhor caminho. Revise também sua necessidade de liquidez, ou seja, a facilidade de sacar o investimento. Isso deve estar relacionado aos seus planos de curto, médio e longo prazos. Por isso, o seu plano financeiro deve estar atualizado. Preste atenção aos tipos de investimentos que você tem em sua carteira. Ações e ativos mais arriscados demandam um acompanhamento mais próximo e com uma recorrência maior. Apesar de não ser obrigatório acompanhar o mercado diariamente, é preciso tomar cuidado com as oscilações para evitar decisões precipitadas. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!